Hoje estou aqui com mais um vídeo da nossa série Obra do Zero, onde eu vou mostrar para vocês como nós passamos os eletrodutos na cinta aérea. É muito importante você estar passando esses eletrodutos antes de fazer a reconcretagem, porque depois você vai ter dor de cabeça, porque você vai ter que estar cortando as vigas aéreas, as cintas aéreas, para poder passar esses eletrodutos. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal, deixar aqui o seu like para dar o nosso canal a crescer, a bater a nossa meta desse ano, que é 100 mil inscritos. Também quero pedir para você passar a nossa parna, dar uma curtida na nossa parna. O link vai estar aqui na descrição. Curta a nossa parna, vai ter várias fotos dessa obra. Eu vou ter fotos lá desde o início da fundação e vou ter várias fotos para mostrar para você. Eu vou tirar as fotos dela dessas formas e depois desenformado, depois toda chapiscada, para você ver o andamento da nossa construção. Quero pedir para você também ajudar o nosso amigo Hudson Raoni, ele tem um canal de humor cristão, é o nosso editor que edita os nossos vídeos. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, aí você dá uma passadinha lá para ajudar o meu amigo. Então, vamos para o vídeo? Os eletrodutos, eles vêm em várias bitolas. Esse que eu coloquei aqui, ele é o de 20 milímetros. Você vai usar o de 20 milímetros, o de 25 e o de 32, ou seja, o 3 quarto, o de meio de uma polegada. Eu vou explicar para vocês os detalhes em qual situação você deve usar o de 20 e em qual situação você deve usar o de 3 quarto. Aqui, por exemplo, eu vou estar descendo uma tomada. Uma tomada que vai passar dois fios 2,5. Então, não há necessidade de eu colocar um eletroduto 3 quarto. Por quê? O eletroduto 3 quarto, ele suporta até cinco fios 2,5 milímetros. Já este aqui, o de 20, ele vai suportar três fios 2,5 milímetros. Então, por questão de economia e pelo dimensionamento que nós fazemos, aí nós optamos por utilizar o de meia para não ter desperdício de material na obra, entendeu? Em vez de eu usar um de 3 quarto aqui, que vai ficar sobrando espaço dentro dele, nós usamos um de meia. Quando eu devo usar, então, um de 3 quarto? Vem comigo aqui, que eu vou mostrar para você, na sala e na cozinha, em quais situações você deve usar o de 3 quarto. Aqui, por exemplo, é uma entrada de porta. Ou seja, aqui nós vamos ter dois interruptores e uma tomada. Não está descendo aqui, então, quatro fios. Então, eu necessito, então, de um eletroduto de 3 quarto, porque o diâmetro dele aqui é maior. Se eu usar aqui um de meia, o que vai acontecer? Os fios vão ficar muito apertados e depois, quando eu for fazer uma manutenção, eu vou ter dor de cabeça, por causa que fica muito justo os fios aqui. Então, dependendo da quantidade de fios, é habitual que você vai usar. Como aqui eu vou descer quatro fios, porque vai ser um a tomada e vários interruptores, e vai alcançar a nossa varanda e a cozinha, Então, nós temos que utilizar um de 3 quarto. Outra dica para você, é você sempre utilizar eletrodutos como esse aqui, porque eles não propagam chama. Nunca você utilize aquelas mangueiras pretas, como antigamente os pedreiros usavam, para passar fios, porque elas têm um alto índice para propagar chama. Então, como eu falei para você, vai depender da sua instalação elétrica. Se você tem um projeto elétrico, aí você vai acompanhar passo a passo o seu projeto, mas se você fazer uma instalação como essa na sua casa, quando você chegar nessa etapa aqui, que é a cinta de amarração, você sempre deverá passar os eletrodutos antes de fazer a concretagem. Por quê? Porque senão depois, como acontece em muitas obras, você vai ter que cortar essa viga aqui. O que vai acontecer? Você vai atingir o aço ali e vai prejudicar a resistência dessa armadura. Então, sempre eu aconselho você, você coloca a ferragem, a armadura, faz um encaixe no tijolo e já põe o eletroduto, e depois põe a taba. Vou mostrar para você aqui, como é feito esse processo. Aqui está a escada, aqui eu já optei um eletroduto, esse aqui é o de 20 milímetros, ele é mais fino. Por quê? Porque aqui nós vamos descer somente dois fios, no máximo três fios. Então, não há necessidade, como eu falei para você, de apanhar um 3 quartos, porque daí é desperdício de dinheiro. O que você vai fazer? Então, vamos estar colocando aqui a ferragem, e antes de você colocar as tabas, você já vai quebrar aqui, para você já deixar fixado aqui, para depois você apanhar a taba, prensando ele aqui. Aí, quando concretar, ele vai ficar concretado aqui, juntamente com a viga e com a sua ferragem. Não deixe, então, para você colocar esses eletrodutos, depois colocar a taba, senão você vai ter... Vai ficar mais difícil, porque você vai ter que quebrar por baixo aqui da taba, para enfiar o eletroduto. Você pode ver lá, nós já passamos todos os eletrodutos, só. Ó, aqui por exemplo, aqui eu vou ter que descer um fio um pouquinho mais grosso, que aqui vai ser o micro-ondas. Então, eu já coloquei um eletroduto maior, 3 quartos. Qual que é o macete? O macete é você sempre, antes de colocar a taba, já colocar o eletroduto. Se você colocar essa taba aqui, aí fica mais difícil, tem que quebrar com a talha dele, dá mais trabalho para você colocar esse eletroduto no lugar. Outra dica importante que eu quero passar para você é a questão, quantos eletrodutos tem que descer em uma peça como essa? Pelas normas brasileiras, você pode acessar os sites que falam, os blogs que falam sobre elétrica, eles vão falar que a cada 2,5 você tem que deixar uma tomada. Então, a cada 2,5 mais ou menos, nós temos que descer já um eletroduto, que vai ser aonde mais ou menos o lugar nós vamos puxar as tomadas. Há lugares, como esse aqui, ó, que depois vão descer o eletroduto aqui, embutir ele certinho, aí nós puxamos depois aqui, nesse sentido, outra tomada que nós desejar, dependendo aí do projeto ou do gosto do cliente ou do seu gosto aí na sua casa, entendeu? Então, é muito importante, recapitulando, sempre você passar os eletrodutos antes de fazer a concretagem da cinta, para você não ter dor de cabeça aí e estar cortando as ferragens. Então, como eu falei para você, a cada 2,5 metros você pode ir distribuindo. Se é uma peça aí de 4 metros, você pode colocar duas tomadas. Quanto mais tomada, melhor para você ir na sua residência. Senão você vai ter dor de cabeça e estar colocando extensões para lá e para cá, e isso aí gera um transtorno para você ir na sua casa. Outra dica importante que eu quero passar para você é a questão de altura. Para não ter um desperdício de material, nós já colocamos o eletroduto, já na altura que nós vamos deixar as caixinhas 4x4x2. Ou seja, por norma, as caixinhas já tem que ficar com 1,10 de altura. Então, eu já cortei aqui os eletrodutos, sempre na medida aqui, ó, para ficar certinho, para você não estar cortando depois e desperdiçando aqueles vários pedacinhos de eletroduto. No meu caso aqui, eu deixei com 1,80, todos esses eletrodutos aqui, entendeu? Então, esse vídeo é para ajudar você que vai fazer a sua casa e chegando nessa etapa, onde você tem que passar os eletrodutos e não tem muita noção. Esse vídeo vai estar na nossa playlist, Obra do Zero. Você que acompanha a nossa série, temos lá a nossa playlist. Esse vídeo vai estar lá, não sei se eu não me engano, esse é o 11º vídeo já da nossa série. Acompanha a nossa série, curta a nossa página no Facebook e até o próximo vídeo. Fui! E aí